oi gente bem vindo aqui mais uma vez mais um tour aqui nesse essa loja de flores não sei como fala aí gente aqui é nursery tá vocês me perdoam mas é muito interessante que é muito lindo também também é um dos lugares que eu gosto de vim de vez em quando e essa época tá muito lindo cara olha isso gente me corrija se eu tiver errado coisa mais linda 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 um espetáculo né e aqui é tradicional branca falianópolis é tudo muito maravilhoso aqui mas é igual te falei eu já falei uma vez nos outros vídeos tudo para mim é maravilhoso e aí vocês podem comentar aí me falar se eu tô errada olha pra isso gente é muito para o meu coraçãozinho viu e tem de tudo tem várias coisas ó olha que lindo muita coisa legal tem essas outras orquídeas aqui ó deixa eu mostrar bom essas também são folianópolis uma morelinha tem essa aqui olha também muito linda mas também tem dendrobium olha só vegetal mais lindo e aí olha essa gente se eu aguento é tudo assim encantador olha essa esse aqui tem um pouquinho mais de opções de orquídeas do que o outro gente eu sou apaixonada por isso ó olha o tamanhozinho são aquelas mini né express mini falianópolis ela é mais que a mini porque tem a pequena e tem essa aqui a pequena é essa né tá vendo e aí tem essa que é a micro extremamente lindas só que aqui também eu venho mais pra ver pra ver que eu acho bem carinho essas aqui são 24 99 gente mas eu compro na trader joe por 6 99 aí vocês me falam se eu tô errada não acho porque como eu tenho bastante eu gosto mesmo tem que procurar né gente um precinho bom se não não dá e aí olha que coisa mais fofa extremamente lindo muito lindo mesmo e aí olha essas coisinhas mais linda gente pequenininha olha tão lindo é lindo é lindo pra fazer terrário tem várias coisas ó tem aqueles coqueirinho lá tem essas aqui olha e é tudo bem pequitinho olha só super lindo gente olha essas violeta tem tamanho normal e tem essas pequenininhas eu tenho uma coisa por pequenininha gente olha isso meu deus e essa coloração se vai essa folha variegada também muito lindo muito lindo um espetáculo e aqui é forrado o teto o plástico o plástico grosso quando chove é maravilhoso a zoeira sabe super relaxante e o que me encanta nessa área aqui é isso é o tamanzinho das coisas me encanta esse bambuzinho eu tenho um desses lá em casa só que é maior olha super lindo depois eu vou filmar o meu lá isso vira gente uma arvorezinha fica parecendo aí mesmo na floresta sabe aqueles bambuzal lindo muito muito maravilhoso nessa área já são as violetas tamanhos normais gente olha como que brilha isso super demais né olha essa a sainha toda linda tem essas olha maravilhosa minha cor preferida minha cor preferida então eu fico assim meio abobada olha 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 o formato uau gente olha essa parece que jogaram clorox nas flores que linda 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 olha que coisa mais linda muito linda mesmo eu quero mostrar mesmo essa aqui ó eles fizeram uma árvore de natal com essas plantas super linda eles também fazem arranjos aqui ó vou dar uma virada pra vocês verem mas olha gente esses arranjos oh meu deus que linda eu tenho uma eu tenho uma criança dessa gente comprei aqui sabe quando eu vi não aguentei super maravilhosa muito linda linda mesmo então esses são os arranjos que eles fazem muito bonito mas acho um pouquinho caro sabe gente olha essa princesa olha coisa mais linda meu deus olha o tamanho do arranjo pra quem não sabe eu também amo suculentas cactucinhos adoro isso tudo ainda vou ter que apresentar as minhas filhotinhas pra vocês gente é tão incrível que você vê uma plantinha tão assim meio se fosse folha é meio estranha né assustadorazinha se você não está acostumado com a formatela mas dá uma flor tão bonita que é um encanto e tem muita variedade aqui aqui é espetáculo pra isso olha só olha isso aqui que linda muito lindo mesmo eu venho aqui eu me perco sabe fico viajando nem sempre eu venho pra comprar sabe gente eu venho muito também pra passear vai ter que ter entendeu ai eu amo isso aqui deixa eu mostrar pra vocês isso aqui gente olha só ele cresce ele cai vai caindo do pote sabe mas é um coração olha a folhinha é um coração não foi o nome seropegia booty 4 inch eu não sei se é essa pro nome não eu já vi com outro nome streams of heart que eu vi uma vez tipo cordão de corações alguma coisa eu tenho essa também super fofa a minha tá caindo assim já também lá de fora ah gente eu acho que aquele nome é um nome científico porque essa aqui também não é esse nome que eu conheço que tá aí eu conheço tipo stream of pearls que é tipo cordão de pérolas bem assim olha que coisa mais linda gente olha não sei se eu vou conseguir focar não mas olha só que fofucha quero mostrar pra vocês esse espaço aqui que eles montaram bem mágico mesmo cada um tem um um tema sabe muito lindo esse é britânico bandeirinha da inglaterra lá em cima gente pra quem gosta de Harry Potter olha aí olha que é isso achei super fofo esse carrinho passando aí olha só que lindo olha esse castelo gente falei Harry Potter eu nem sei eu acho que é é um mundo mágico em algum lugar olha esse super lindo olha esse da Coca-Cola tudo muito mágico gente igual te falei ó meu Deus coisa mais linda gente gente se eu estiver falando baixo que eu acho que eu tô é porque tem bastante gente em volta tá bom eu prometo que eu vou falar mais alto nem outras porque eu fico um pouco ainda sabe encabulada mas fazer o que né tudo lindo quero mostrar e é assim que é e é assim que é espero que vocês estejam gostando de participar aqui de ver essas coisas lindas olha 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 os detalhezinhos gente coisa mais linda oh meu Deus que lindo até a tiazinha aqui olha empurrando o carrinho de bebê cheio de detalhes então é isso gente vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado aqui do passeiozinho aqui nesse nursery é muito lindo aqui fico muito feliz quando eu venho bem é muita informação tem de tudo praticamente sabe então é isso vou ficando aqui e se você gostou já sabe dá o seu joinha se inscreve aqui no canal pra dar uma forcinha pra gente crescer junto aumentar nossa família aqui e aperte o sininho pra receber as notificações quando eu posto alguma coisa e vamos que vamos muito obrigada por tudo fui fui Música Música